Como um substituto, a gente acha que os dois tem um lugar. E a gente pegou, a gente fez um mamute, cara. Um mamute desse aqui, são 60, 62... 72... É... São 60 mais 12 do Tóquicos e Trolls e uma capa com papel um pouco melhor, colorida. Fazendo, eu tô praticamente por dentro. Não é quem depois vem aqui dar uma olhada e comprar, claro. Vocês todos vão comprar aqui, mas tem que entender. É... A gente não sabe o que ele tava fazendo, foi prendendo a marca. E ele fez um tanto de cagada aqui. É, vai. Depois vocês vão ver. Vocês podem colocar em início de discussão e xingar ele. É muito doido. Xingar ele no Twitter. É, o xingar ele no Twitter é muito sério. A família do mamute não vai deixar barato. E o que rola é... A gente... A gente... Conseguiu imprimir... A gente fez uma tirada de 200... De 200 sozinhos. 72 páginas, capa colorida, papel um pouco melhor. Saiu a... 900... 900... 960. Esse é o mercado que a gente faz gráfica rápido. É. Na gráfica de gente... A gente fica muito rolando, como somos brasileiros. A gente fez tudo de novo. Você gostou do prototê. Tem uma semana que ele tá pronto, assim... É. Pronto o design dele, sabe? Para de animação. Mas isso aqui, cara... Assim, é um negócio de qualquer retardado você faz. Sabe? Isso que é o mínimo. Tipo... Entendeu? O formato não é um formato provável. Não é nada interessante, assim. A única coisa legal é que a gente fez tudo sozinho. É a única coisa bacana. Porque ninguém quer design, ninguém quer nada, assim. É um monte de cara. Um tem um blog, o outro tem um Kalix, e tal. A gente escreve... A gente joga aqui e a gente fala, vamos escrever. Você não importa essa parada. O único profissional foi a capa. Foi um cara que era pro brother nosso que não é designer, ele é anônio. Tirando isso, cara. E as pessoas que a gente convidou foram pessoas muito pequenas. É. Várias pessoas que a gente chamou de pessoas que escrevem bacana e tal. Mas ninguém é profissional nisso. Porque tem essa mística. Ah, o mercado está em crise. E falta de profissionalismo. E os outros ficarem. É lógico. Ninguém é profissional, sabe? Tipo, eu não sou profissional disso. E não quero. Não é minha profissão. Não sei se é o caso da retroband, se é uma profissão. Mas a gente não quer ser profissional. Não pararam. A gente quer fazer o negócio que a gente gosta. Então, a gente falou. Pô, a gente tem que lançar alguma coisa impresso. E a ideia é de lançar já uma indústria crônica. É música final. Tem uma prévia aqui. E tu vai ficar foda assim. Eu acho que é totalmente autoral. Doidão. Sistema de mecânica de carta. Tô esquisito. E só que não lhe dá tempo. De a gente fazer pra RPG. Porque é pra RPG com. Então, quando a gente chega e acabou, né? Você acabou em março? Descrever em abril? É. Não lhe dá tempo mesmo. Tá muito doce. O que sempre fizer. Sem revisão. Sem teste e tal. Então a gente falou. A gente tem que lançar alguma coisa que a gente quer discutir essa possibilidade de lançar. Cada um faz. Sabe? Pô, todo mundo tem blog hoje. Blog é foda, cara. Eu tenho muito bem. Sabe? Só que ia ser legal se a gente começasse. Não saísse disso. Pô. Vamos fazer um blog bom. Mas não também. Nós vamos fazer um negócio impresso. Porque essa mística mesmo. Impresso? Não. Foi impresso. Sabe? Eu não trouxe o primeiro troço. Mas na gráfica de RPG. Todo mundo está fazendo PDF. O primeiro ganho de pelo, sei lá. Aumenta dois reais. O preço que você deu um crime aí pra fazer a outra edição. E demorou. É isso que a gente está fazendo. Não é nada mega. Bombante. Assim. A gente está querendo que todo mundo faça alguma coisa. Porque essa instituição. A gente tem o quê? Sabe? Ah, o cara que é o profissional. A gente não tinha os traços. A gente pegou na internet. Sabe? Tem um tipo, né? Tipo, o Rodrigo e tal. Que fez um traço bacana pra gente. A gente acaba também falando que o Daniel fez. Mas tirando essa, muita gente pegou na internet. A gente gosta bem nas coxas. A gente vai profissionalizar. Eu acho. Ou não. Uma ideia é ser um zílio. Ser uma revista. A gente talvez vai fazer quando a gente está com tempo. Tiver a fim mesmo. Mas eu acho que isso que prova. E outras coisas que a gente tem visto. Sim, né? Por exemplo. Queria introduzir essa opção aqui. Que é o cara que fez a capa. É o Daniel. É o cara de PH. Ele é muito foda. E ele cismou um dia desse. Que ele queria criar um escritor público. Cismou mesmo. Tipo, o cara é professor da faculdade. Belas aulas. Falaram, cara. Eu queria o público e tal. Quer fazer um zílio. Tipo. Tipo. Baseado. Aí ele cismou no Twitter. Chamou uns caras. Pra fazer. Eu queria passar uma copa pra vocês verem. A validade do negócio. Tipo. Ele fez um troço. Ele sozinho. Ele procurou. Um site que se chama Crate Space. Deve conhecer. Assim. Quem já procurou. Publicação e tal. É um negócio meio caro. É um tipo de. De ouvir. Básico e tal. É mais barato que o Lulu. É. De print alemante. 100 copas. Ele no caso. Comprou. Fez 50 copas. Então eu vou mandar pra casa dele. Tá vendendo. E aí. Agora quem quiser pode comprar no site. Tá vendendo na Amazon. E tal. Já não é mais independente. Não. Já não é mais independente. Não. Já não é mais independente. E aí. Eu achei. Doido. E aí. Eu achei. A qualidade. Isso de. Muita. Tá muito foda. Eu fiquei pensando. Tá saindo a cada uma dessas. Pra você fazer. Sai a 5 dólares e 50. Com o envio pra sua casa. E vai. Tipo assim. Aumenta o preço final do negócio. Uns 12 reais. Cara. O negócio é sempre de páginas. Você pede branco. Acaba colorido. Foda. Sabe. Dá pra você fazer um filme de RPG. Não sei se dá. Eu fico pensando. Se não dá. A gente vai tentar isso com o curso. Tá. É óbvio. Dá. E você vai ter isso com 25 prata. Sabe. Você vai ter que passar. O que você compreste também depois. É. A qualidade do negócio é muito boa. Não é. Tensamos nessa coisa. Ah. É difícil ter uma editora. Lógica que é. É tipo assim. A licença. Isso é todo bom. Agora essa parte. Aí todo mundo hoje. Né. Dois anos de vlog se combando. De uma discussão bem mais avançada do que a gente. Uns anos atrás. A gente só agarra nessa parte. Cara.